Cortaram minha luz, perdi o meu emprego Minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, o que eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta